Na noite de quarta-feira, 13 de novembro, duas explosões aconteceram perto do Supremo Tribunal Federal em Brasília, deixando uma pessoa morta. A polícia identificou o homem como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, autor das explosões investigadas como um possível ato terrorista. Vamos entender a cronologia do atentado e o que se sabe até agora sobre o caso na linha do tempo. No dia do ataque, às 8h15 da manhã, Francisco entrou no anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde estão a maioria dos gabinetes. Ele foi até o guichê de identificação e passou pelo raio-x para acessar o anexo. Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, ele foi ao banheiro e deixou o local. Por volta das 7h30 da noite, o carro de Francisco, que estava estacionado perto da Câmara com fogos de artifício e tijolos no porta-malas, explodiu. Cerca de 20 segundos depois da explosão do carro, uma nova explosão aconteceu em frente ao STF. Francisco arremessou um explosivo em direção à Estátua Justiça e depois lançou mais dois na direção do prédio. Em seguida, ele deitou no chão, acionou outro explosivo, colocou atrás da cabeça e esperou a explosão. Na madrugada do dia seguinte, autoridades desativaram explosivos na casa alugada pelo autor em maio de 2023 em Ceilândia, Distrito Federal, semelhantes aos usados em frente ao STF. Por volta de 9h da manhã, o corpo dele foi retirado do local do atentado. Ele usava um paletó verde estampado com naipes de baralho. No mesmo dia, a polícia fez uma varredura na Praça dos Três Poderes e encontrou um trailer com mais artefatos. Mais tarde, a ex-mulher de Francisco revelou que ele queria matar o ministro Alexandre de Moraes e qualquer pessoa que estivesse por perto. Ele chegou a antecipar o atentado em postagens nas redes sociais. Agora, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal vão assumir as investigações do caso. O ministro Alexandre de Moraes será o relator do inquérito na corte. Mais detalhes sobre esse caso você acompanha aqui no Canal Tempo. Se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.